Eu sou o campeão, eu sou o campeão 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 Eu sou o campeão Eu sou o campeão, 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 eu sou o campeão, eu sou o campeão Eu sou o campeão, 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 eu O Pai é o Pai é o Pai é o Pai. Aplausos 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 Deus vem em cima do Sofriu Complexo Deus vem no somos muito sabemos Diman! 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 Sempre a parede Giu no graço que eu quis Eu saí etc Deus vem em cima do nossoígeno Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL